Oi, pessoal, eu sou a Bruna Lavoura do Grupo OLX e eu estou aqui com o André de Oliveira. Ele é CEO da Flip. Tudo bem, André? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. André, quais as principais tendências que você viu aqui no Connect Mob e que você pode levar adiante? No seu dia a dia, na carreira, no mercado? Bom, o que eu percebi nas parcerias, conversando com clientes, com pessoas que visitaram o nosso stand, uma busca muito forte por proporcionar experiências positivas aos seus clientes, de fazer diferente naquilo que já ficou tradicional no mercado imobiliário. Levo para dentro do software a mensagem de que cada vez mais nós precisamos criar meios de aproximar a marca de seus clientes e também ajudá-los na profissionalização. O mercado imobiliário tem uma dificuldade muito grande de firmar processos, de gerenciar esses processos e o CRM é a base para essa gestão. Então, a gente leva para dentro de casa cada vez mais a preocupação de conseguir ajudar a imobiliária a manter esse processo ativo para ela aprimorar cada vez mais o relacionamento que ela tem com os clientes. E o que o Connect Mob representa para a sua empresa e como está sendo essa experiência aqui no evento? O Connect Mob é uma oportunidade para a gente expandir conhecimento, fazer muito network. Nós, como empresas que fornecemos tecnologia para o mercado imobiliário, nós percebemos que é uma oportunidade para nós de entender as dificuldades que o dono da imobiliária tem. Costumo dizer para a nossa equipe, para o nosso time de desenvolvedores, que nós atuamos para solucionar dores. E a melhor forma de a gente interpretar o que o mercado está precisando é um evento como esse, onde a gente pode, de fato, receber gerentes, proprietários, que estão buscando soluções para o dia a dia da sua imobiliária. E aí, dessa forma, mantendo esse contato, fazendo esse network, é que a gente consegue se manter atualizado e, cada vez mais, criar soluções dentro do software, dentro da ferramenta, para ajudá-los nos seus desafios. Bacana. E como você vê o impacto da Flip no estilo de vida das gerações nos próximos anos? O que eu enxergo agora é que, assim, nós estamos em um cenário pós-digital já, o digital já não é mais uma novidade, ele já foi fixado. E agora nós vivemos um momento onde nós precisamos conciliar a qualidade no relacionamento, a qualidade do atendimento, usando ferramentas de tecnologia que estão cada vez mais evoluídas e evoluindo cada vez em uma velocidade maior. Então, o impacto para essas novas gerações é fazer com que eles façam uma adesão a essas tendências, ao momento em que o mercado está se transformando. Então, nós temos a missão de realmente acompanhar as tendências e levar o caminho para que essas novas gerações, os novos profissionais que estão vindo, consigam manter o ritmo, para não ficar para trás. Porque esse é um grande problema. A gente viu que demorou muito tempo para as pessoas começarem a trabalhar, de fato, no digital, só que agora trabalhar no digital não é mais uma questão de diferencial. Já virou, é uma demanda que veio, fixou, então é o básico. O que vai ser o diferencial a partir daqui? O diferencial vai estar na experiência que a imobiliária consegue proporcionar aos seus clientes. utilizando as tecnologias atuais, utilizando as ferramentas, porque o que o usuário, o que o cliente do nosso cliente quer é conforto, praticidade, velocidade. Ele quer fazer cada vez as coisas mais pelo seu celular, cada vez as coisas mais no tempo dele e não no tempo que a imobiliária pode. Então, nós temos esse papel fundamental de ajudar os profissionais a evoluírem em meio a essa transformação. E quais são as novidades, os próximos passos da Flip agora para os próximos meses? Hoje nós estamos criando ferramentas muito pautadas em automações. Qual é o foco da Flip? Nós estamos lançando cada vez mais ferramentas de utilização dentro do CRM que encurtem o processo operacional e que disponibilizem mais tempo para que o corretor faça aquilo que ele tem que fazer. que é vender, se relacionar. Mas o grande gap, o grande desafio está em como fazer com que os gerentes consigam promover eficiência dos seus times, dos seus corretores. Esse é um grande problema que nós temos no mercado imobiliário atualmente. Que é, além da transformação muito rápida, além do grau de exigência do cliente, você tem diferentes níveis de adesão tecnológica, diferentes níveis de adaptação. Então, tem pessoas que são muito adaptáveis ao mercado tecnológico, tem pessoas que têm muita dificuldade. E o gerente, o gestor, ele tem um papel, ele tem uma missão bastante difícil na mão dele, que é promover o nivelamento intelectual, de conhecimento, porque todo mundo vai estar exigindo a mesma reciprocidade desses profissionais. Então, é dessa forma que a gente está adaptando a ferramenta para dar cada vez mais meios aos gerentes de conduzir o seu time de profissionais ao êxito. E falando ainda em tecnologia, como que a FLIP identifica a aderência das novas tecnologias de inteligência artificial? A inteligência artificial, que está raipado, é o grande tema do momento, ela veio para substituir uma carência muito grande que o mercado tinha, porque, assim, nós saímos de um cenário muito conservador, o mercado imobiliário é um mercado muito tradicional, para um cenário de gestão de dados. Então, você sai de um cenário ali onde você recebia 3, 4 ligações durante a semana, para um volume de 100 e 150 leads na semana. Então, isso desafia os profissionais a como trabalhar isso. E a gente sabe que velocidade, consistência e processos são fundamentais. E foi muito difícil adaptar a cultura das imobiliárias, a cultura dos times a esse cenário. Então, a IA vem exatamente para nivelar esse distanciamento, para corrigir esse gap. A gente sempre fala, tem pessoas que falam assim, mas a IA ameaça o futuro do profissional, do corretor de imóveis? Depende. Se o profissional usá-la em seu favor, usar isso para proporcionar uma experiência positiva para o cliente, ele tende só a crescer. Ele só tende a fazer mais com menos, com menos esforço. Então, a ferramenta de inteligência artificial generativa, que está bem alta agora, ela tem um papel fundamental para trabalhar volumes, para qualificar os leads, para ajudar nesse processo. A gente percebia muita dificuldade do pessoal, por exemplo, para criar textos para os seus imóveis, e isso é extremamente importante para tornar o anúncio atrativo. Eu até brinco, falo, eu nunca conheci no mercado imobiliário, quando eu era corretor, um imóvel que não tivesse localização privilegiada, não fosse belíssimo, não fosse uma oportunidade. Todos eles são. Independente de onde eu estava, todos eles eram incríveis. Só que o cliente não entra procurando por isso, ele quer procurar soluções para o dia a dia dele. Ele está procurando um novo ambiente familiar, ou para investimento, ou para uma futura geração. Então, cada cliente que vai comprar um imóvel, ele tem uma necessidade. E quando você consegue levar isso, essas informações para dentro da ficha do imóvel, e a IA hoje ajuda muito isso, por exemplo, na nossa ferramenta Flip, a gente já incorporou isso na ficha do imóvel. Dá velocidade, ajuda a manter o padrão, ajuda a manter a estratégia para SEO, por exemplo. Então, são ferramentas que vieram para agregar, vieram para ajudar, e não tem outro caminho. Quem não sabe lidar com isso ainda, vai ter que aprender, vai ter que se adaptar, porque não tem volta. Tá certo, André. Muito obrigada pela entrevista. Bom evento para você. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Conecte Mob 2024, de geração para geração.